Dois amigos foram pescar, amigos do peito, do coração, né? Aí estão lá na beira do rio pescando, aí pegaram no sono. Aí uma cobra veio e veio, entrou pela perna da calça, né? Aí foi, foi, foi subindo, mordendo a cabeça da trouxa, né? Aí o cabra se acordou, disse, meu amigo, ô meu Deus, a cobra acaba me mordendo na cabeça da minha trouxa. É o cabar marido, não diga uma corra dessa não, fica aí, não se bula, que eu vou ligar para o doutor, procurar sinal, para saber o que ele vai dizer, que é para me fazer. Aí o cabra saiu, né? Aí pegou o telefone, ligou. Aí o médico atendeu, ele disse, doutor, rapaz, nós estamos aqui no meio de uma pescaria, nós estávamos cochilando, aí a cobra entrou pela perna da calça do meu amigo, mordeu na cabeça da trouxa, o que é que eu faço, hein? Aí o doutor disse, olha, se acalme, tenha paciência, você volte lá e você vai chupar na cabeça da trouxa, que é para tirar o excesso de veneno, um bocado do veneno, né? E depois você traga, que é para a gente atender ele. Tá bom, cabra, tá bom. Aí desligou o telefone, chegou lá e o outro, estava se esperneando, agoniado, né? E aí, o que foi que o doutor disse? Me diga, pelo amor de Deus. Aí o cabra disse, olha, o doutor disse que você vai morrer. Ela desligou? Bem... Ha, 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 ha.